Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus envia os seus 72 discípulos em missão. Veja, Jesus, no capítulo 9 do Evangelho de São Lucas, decidiu resolutamente subir para a Cidade Santa de Jerusalém. Ao fazer isso, Ele sabe que vai para entregar a vida, vai para morrer, vai para nos redimir. Portanto, este envio em missão dos 72 discípulos é um último esforço missionário de Cristo para que as pessoas se preparem para o Reino de Deus que vem, mas não vem como se esperava, o Reino de Deus não vem em uma realidade de triunfo aqui deste mundo em que vai se implantar o Reino de Israel. É importante nós percebermos que Jesus não vem pregar uma utopia terrena, Ele vem para que Deus reine no nosso coração. Mas, para que Deus reine no nosso coração, alguma coisa precisa morrer, ou seja, precisa morrer o egoísmo, precisa morrer o pecado, precisa morrer aquele homem velho, aquela mulher velha que está dentro de nós. Jesus então começa claramente a anunciar para os seus Apóstolos que Ele vai para Jerusalém para morrer e quem quiser segui-lo renuncia a si mesmo, tome sua cruz dia após dia e o siga. O envio dos 72 discípulos lidos debaixo desta chave de leitura nos explica que quando Jesus envia missionários, como a Igreja o faz já há dois mil anos, Ela envia esses missionários que deverão evangelizar usando duas armas, uma, a Palavra, a Palavra que é pregada, a Palavra que é transmitida através de homilias, de conversas, de diálogos, de catequese, de todos os recursos, mas também através do sacrifício, ou seja, todo missionário cristão, se é verdadeiro missionário cristão, Ele não somente deve ter uma vida de transmissão da Palavra, Ele precisa também ter uma vida de sacrifício, de entrega de si mesmo, por quê? Porque é isto que fecunda a evangelização, a evangelização não é somente uma realidade de publicidade, de marketing, não, não é um jogo de retórica, não pode ser, tem que haver por trás uma entrega, uma entrega do próprio Apóstolo, São Paulo Apóstolo explica isso quando Ele diz, Eu Me fiz tudo para todos, para converter alguns, nós precisamos nos fazer tudo para todos e o envio desses 72 discípulos nos diz que o martírio do pregador, a entrega do pregador, o carregar a cruz do pregador não é necessariamente um martírio clamoroso em que nós derramamos o nosso sangue, não, às vezes o nosso martírio é no conta gota, a gente se entrega a Jesus, às vezes entregando o nosso sangue gota por gota, como assim entregando o sangue? Qual é o sangue da nossa vida? Bom, o sangue da nossa vida é o tempo, ou seja, a vida é feita de tempo, se você joga tempo fora, você está desperdiçando vida, mas se você gasta o tempo da sua vida para a evangelização, para levar os outros para Deus, se você se desgasta, como diz São Paulo, empêndar é super empêndar, eu vou me esforçar, me desgastar e me super desgastar para levar as pessoas a Cristo, então, ali sim, está um processo de evangelização. É por isso que Jesus, ao enviar os 72 discípulos, Jesus lhes dá uma série de indicações de desapego, desprendimento, em que eles não somente irão transmitir uma mensagem, eles irão viver uma vida. Infelizmente, dentro da igreja, algumas pessoas querem seguir a moda, a moda que, miseravelmente, entrou através das igrejas protestantes, de que um pregador é simplesmente uma pessoa de grande retórica, por quê? Porque, claro, os protestantes não acreditando nas obras, não acreditam também na obra que é carregar a cruz, que todo pregador deve fazer. Nós, católicos, ao contrário, cremos, por isso nossos padres são celibatários, por isso nossos padres são os convidados a viver a pobreza, o desprendimento, por quê? Porque nós sabemos que em cada alma que se converte, sim, existe um pregador que transmitiu a Palavra, mas por trás tem que ter uma vida de quem se sacrificou para conquistar as almas para Deus. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.